Eu vou lá no apartamento dormir um pouco, porque de noite você fez a festa hoje à noite e eu não dormi. Tá bom? Eu fiquei sabendo, pelo enfermeiro, teve uma hora, eu dormi aqui, você pegou as coisinhas, pegou a sonda e ó, tá vindo embora. Por eu te encontrar lá na frente, lá você, ó, escapando. Eu não fiz isso. Estão brincando, estão brincando com a sua cara, viu? Eu vou, ó, eu já vou encomendar os chokes, 50 litros, né? A hora que você sair daqui, né, já vai estar com 50 litros de chokes no jeito. Eu vou lá descansar, tá? Eu vou arrumar aqui, por cima. Fica arrumado. Ah, tô morrendo sono, nossa. É, vai dormir. Olha aí, essa caixinha aqui, atenção total, sabe? Ele tá com o aparelho. Então, o ideal é toda hora manter ele sempre ativo, conversando e sempre trazendo ele pra cá. Ó, hoje é terça-feira, dia 10, agora é 9 horas da manhã, entendeu? Você tá em Araquara, você tá no hospital. Lembrar ele. É, você tá com problema de barriga, você precisa tomar água, você precisa comer, entendeu? Não, de cada em meia, meia hora eu dou uma conversadinha com ele. Isso, explicar pra ele que se ele não comer, ele não vai sair daqui. Tudo a hora é reforçar pra ele, pra ele vir trazendo, tá? É normal isso mesmo. Vovô, eu vou ir dormir um pouco, tá bom? Mais tarde eu volto. Vai com Deus. Fica com Deus. Posso te dar um abraço? Tá vendo? Vai, é, tá, hein, meu Deus? Pô, você dá abraço em todo mundo. Ah. Ih. Ô, meu Deus. Por que essa mão não aqui? Pra me defender. Mas te defender é o quê? É, é, é pra me defender. Pra defender do quê? Um abraço. Tira a mão. Do quê, né? Então vai embora. Que louco. Me dá um abraço. Do reiki.